O inimigo vai querer ser meu amigo pra tentar me derrubar Deus abençoou, a vitória chegou Só a gratidão, só a gratidão Pegado pelos seus conceitos, pegado pelo meu coração Só a gratidão, só a gratidão Pouco trabalho comido, só Deus e Deus me deu ação Ó pai, só a gratidão Ó mãe, só a gratidão Obrigado pelos seus conceitos, vai tá sempre no meu coração Ó pai, só a gratidão Ó mãe, só a gratidão De dez amigos, pouco trabalho comido Só Deus e Deus me deu ação DJ 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 Pega visão Pega visão Amém.